Música Começa a partir de agora a edição de hoje do nosso Boletim de Notícias. Aqui pela TV Serra Farroupilha, a gente vai te atualizar, vai te contar das principais notícias no âmbito local. O que acontece em Farroupilha? A gente te informa, a gente te coloca em contato com a notícia. E na edição de hoje você vai conferir. Prefeitura de Farroupilha entregou obras e pavimentação na rua Gonçalves Dias, no centro de Farroupilha. Ato ocorreu na manhã da quarta-feira. E também a audiência pública na Câmara de Vereadores de Farroupilha vai discutir problemas do interior do município na próxima semana. Estas e outras informações você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E a gente começa ampliando esta informação. Prefeitura de Farroupilha entrega obras e pavimentação da rua Gonçalves Dias. A Prefeitura Municipal de Farroupilha, por meio da Secretaria de Obras e Trânsito e também da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, entregou no começo da manhã desta quarta-feira, 26 de junho, as obras de asfaltamento da rua Gonçalves Dias, no eixo central da cidade. O asfaltamento, a pavimentação da rua Gonçalves Dias envolveu e englobou então o trecho entre a rua Tiradentes até a rua Papa João XXIII, na área central da cidade. O projeto de execução deste asfalto consumiu um pouco mais de R$ 1 milhão investidos então pelo Poder Público Municipal de Farroupilha. Esse trecho entre a rua Tiradentes até a rua Papa João XXIII, ele foi composto por 6.353 metros quadrados de asfalto que foi colocado então, melhorando também a qualidade de vida nesse trecho e para quem usufrui da rua Gonçalves Dias. Vale lembrar de que esta obra de pavimentação da rua Gonçalves Dias no centro de Farroupilha está dentro da série de melhorias que a administração municipal tem executado no eixo central da cidade com a pavimentação também de diversas outras ruas e trechos de ruas aqui no coração da cidade de Farroupilha. Outra informação que a gente amplia a partir de agora, prazo para alistamento militar em Farroupilha, estará encerrando no dia 30 de junho. Todos os jovens do sexo masculino que completarem 18 anos até o dia 31 de dezembro de 2024 estão na obrigação de se apresentarem à junta militar em Farroupilha. Esse prazo também vale para aqueles jovens que já completaram 18 anos em anos anteriores e que não fizeram a sua apresentação à junta militar e não fizeram o próprio alistamento militar. Tudo isso terá que ser feito até o dia 30 de junho. A junta militar em Farroupilha fica localizada na Rua Tiradentes, no anexo 2, então, na Rua Tiradentes, 411, primeiro andar. O horário de atendimento da junta militar em Farroupilha vai das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Para efetuar o seu alistamento militar, o jovem precisa apresentar o comprovante de endereço e também um documento de identificação que conste o número do seu CPF, do Cadastro Nacional da Pessoa Física. Mais informações, mais dúvidas podem ser buscadas ou esclarecidas através do telefone 9654-2131-5324 ou ainda 99657-28, ou melhor, 2689. Eu vou repetir, 99657-2689 diretamente com a junta militar aqui de Farroupilha. Então, atentos jovens do sexo masculino que completarem 18 anos até dia 31 de dezembro, até o dia 30 de junho é obrigatório o alistamento militar junto à junta militar da nossa cidade. Agora, mais uma informação que vem do setor de segurança pública aqui da nossa cidade. Polícia Civil de Farroupilha prende homem de 41 anos de idade. Policiais civis da Delegacia da Polícia Civil de Farroupilha, em apoio à operação deflagrada pelo DENARC, realizaram na manhã desta quinta-feira a prisão preventiva de um homem de 41 anos de idade por envolvimento com organizações criminosas. O indivíduo possui inúmeras passagens pela polícia, dentre elas pelos crimes de lesão corporal, por resistência, por injúria, por danos, por falsa identidade, entre outras. Esse homem de 41 anos foi preso, então, em Farroupilha pela Polícia Civil, foi apresentado na delegacia e, depois de cumpridos todos os ritos e praxe aqui no município, ele foi direcionado para o Presídio Regional de Caxias do Sul, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. Mais uma informação que a gente amplia também, Câmara de Vereadores de Farroupilha terá audiência pública para tratar sobre o interior. A Câmara de Vereadores de Farroupilha realizará, na próxima quarta-feira, dia 13 de julho, uma audiência pública para discutir sobre os problemas enfrentados pelo interior depois das fortes chuvas que castigaram a nossa região no mês de maio e também ao longo do mês de junho. A audiência pública foi proposta pelo vereador do PSB, Roque Severnini. Qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer agricultor poderá participar desse encontro na Câmara de Vereadores de Farroupilha, então, na quarta-feira da próxima semana, dia 3 de julho. O vereador Roque Severnini explica o objetivo desta audiência pública. No dia 3, na próxima quarta-feira, nós iremos debater aqui o problema causado pelas enchentes no nosso interior, no interior do nosso município. Será uma audiência importante. Nós temos muitos problemas no interior que não estão sendo resolvidos. O interior é a área mais afetada do nosso município. Nós recebemos aqui dezenas de mensagens por dia que relatam o problema das estradas. É estrada que desmoronou, é bueiro que arrebentou, é local que não tem mais travessia, é atolador, é ônibus que não passa, é estudante que fica pelo caminho, é estrada trancada, é problema de toda a ordem. Então, nós queremos, nessa audiência pública, do dia 3 às 19 horas aqui nessa casa, contar com a presença de todos os agricultores do nosso município. Obviamente, o convite é extensivo a todos. Talvez nem todos conseguirão participar. Mas é importante que participem, que a gente faça um bom debate nessa casa e que a gente consiga encontrar soluções. A exemplo do que foi encontrado, a estrada que vai ao Salto Ventoso, a estrada da Pedreira, ali mais da linha 7 de setembro, segundo informações trazidas pelo presidente dessa casa, no dia de amanhã, deverão iniciar lá os trabalhos de desobstrução da via. Então, considero uma vitória importante do nosso mandato, do nosso poder legislativo, mas principalmente dos moradores ali daquela região. Participação do vereador Roque Cibernini, do PSB, falando então sobre a audiência pública que vai tratar sobre os problemas enfrentados pelo interior depois das fortes chuvas que castigaram Farroupilha e também todo o nosso estado. Qualquer pessoa poderá participar desta audiência pública. E estas eram as informações de momento aqui no Boletim de Notícias. Te atualizando, te deixando bem informado e por dentro das últimas, do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati.